Antigamente era mais comum as mulheres casarem muito nova, né? Minha mãe conheceu meu pai, não casou, casou sim na igreja, no papel, mas ela foi morar junto, é um tipo de casamento. E ela foi morar dentro da casa da sogra dela, no caso, da minha avó. E lá, ela não trabalhava, era muito nova, então a forma com qual ela ajudava a família era sempre se colocando em posição de empregada da casa. Mas era de verdade mesmo, ela conta que ela lavava, passava, cozinhava, fazia de tudo, e às vezes era até explorado. Não só pela minha avó, mas também pelos meus tios e irmãos dos meus pais. Ela sofria, ela conta que ela tinha comida boa, roupa boa, ela vivia financeiramente bem. Porém, aquilo de amor, carinho, afeto e respeito faltava muito com os meus pais. Então, o relacionamento era bem difícil, porque pra uma adolescente de 16 anos de idade, a viver como uma empregada na casa de uma sogra e não receber nenhum amorzinho, sabe? Um afeto, alguma coisa, era complicado. Até que ela recebeu a grande notícia de que estava grávida, de mim. Pra ela, foi a maior felicidade do mundo. Coisa que pro meu pai não foi de jeito nenhum. Meu pai ficou completamente desnorteado, ele achou horrível, e o relacionamento deles começaram a desmoronar completamente. O tempo ia passando, e cada vez que passava, ela sentia que tava pior. Até que o meu pai chegou nela e falou pra ela que o que tava atrapalhando o relacionamento deles era o bebê. No caso, era eu. Então, pra ela tirar logo, pra acabar logo com essa história e com essa briga desnecessária. Pra minha mãe foi a gota d'água. Peraí. Ela já passava por tanta coisa dele, da família dele. O momento em que eles têm de construir uma família, o meu pai fala pra ela abortar. Minha mãe tava na maior felicidade que eu viria a vida. E o meu pai tava pedindo pra ela tirar. Então, pra uma mãe que quer um filho, com certeza isso é muito mal visto. Foi o que deu forças pra minha mãe sair daquele relacionamento. Porque ela não tinha como sair. Ela disse que ela não conseguia. Mas depois dessa, ela não pensou duas vezes em pegar a malinha dela e voltar pra casa dos pais dela. Dos meus avós. Lá na casa dos meus avós, a condição financeira não era a mesma da casa da sogra dela, né? As pessoas, meu avô e minha avó, não tinham muito dinheiro. Mas tinha muito amor, muito carinho e tinha muitas coisas boas. E ali eles fizeram todo o meu enxovar. Fralda, lincinho, berço. Não, fizeram tudo. Os meus avós apoiaram a minha mãe com tudo. Ela ouviu muitas coisas, muitas conversas. Mas o meu pai mesmo, biológico, não ajudou ela com nada. Eu nasci. E com sete meses de nascida, minha mãe conheceu o meu padrasto. E o meu padrasto conheceu a história da minha mãe. Soube o que tinha acontecido. E aí, é aquele negócio, né? Ai, você nunca vai encontrar um marido com um filho. É tão difícil. Não foi o que aconteceu. Meu padrasto começou a ter uns comportamentos muito diferentes. Que pra minha mãe, que era muito nova e não entendia muito bem sobre isso, foi muito bem feito. Meu padrasto ajudou minha mãe com tudo o que precisava. E cuidava de mim como se fosse filha dele. Me dava amor, carinho, presente. Não deixava faltar nada pra mim. E ali, eles começaram a ter um relacionamento. O resumo da ópera é que hoje eu tenho 17 anos de idade. O meu padrasto é casado com a minha mãe. E também tem uma irmãzinha. Meu pai biológico veio atrás de mim. E querendo me conhecer, querendo saber, eu nunca vi e nem tive coragem de conhecer. Até porque, por que será que ele demorou tantos anos? Será que ele veio atrás de mim agora porque ele quer o quê? Eu tenho um pouco de medo. Será que ele veio pra ficar ou será que ele vai embora? O fato é que eu tenho quatro irmãos de parte de pai. Eu só tenho vontade de conhecer os meus irmãos. De saber quem eles são. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho tanto medo de me decepcionar. Porque são 17 anos de vida que eu não sei quem são essas pessoas. Eles são meu sangue, mas o meu padrasto é o meu pai. Os avós, os meus avós, são os pais do meu padrasto. E a vida que o meu pai, no caso, o meu pai drasto, me proporciona é incrível. Eu não tenho porquê ter necessidade de falar com o meu pai biológico. O que eu quero dizer pra vocês é que o meu padrasto é um exemplo de pai, de homem, de esposo, de tudo isso e mais um pouco. Então, pra que colocar minha vida em risco? Eu não sei. Mas e vocês? Vocês aceitariam falar com o pai biológico de vocês? Vocês responderiam? Vocês se encontrariam com ele? O que vocês acham a respeito desse assunto? Oi, 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 Maquettes. Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, nós falamos sobre padrasto e pai biológico. Aliás, gente, afinal de contas, essa história, ela é o exemplo fortíssimo de que pai é quem cria. E não quem coloca no mundo. Porque quem coloca no mundo, gente, é tão fácil de abandonar, né? É um aborto. Pra começo da história, o pai abortou ela 17 anos atrás. Essa é a realidade. Ok, que ele se arrependeu, mas na cabeça dele, ela não teria vindo à vida. Então, isso tem realmente que ser pautado, isso tem que ser lembrado. Ele pode se arrepender? Pode. Mas a gente realmente tem que saber se isso é um arrependimento, se não é. E como lidar com esse sentimento. Mas o exemplo maior do vídeo é esse. Que pai é quem cria, é quem educa, é quem dá amor, é quem dá carinho. Então, se você tem um padrasto assim, dá um abraço nele agora e agradeça por ele ser o pai que às vezes você não teve. Curta, comenta, compartilha, se inscreve no canal, deixe nos comentários o que você achou desse vídeo, se você falaria que ser o pai ou não. Um beijo e até o próximo vídeo.